Eu não vou falar de amor não Porque eu não gosto de ninguém Se um dia eu já gostei, que pena Não vou falar de amor não Porque eu não gosto de ninguém E eu não tô à procura de problema E eu não vou falar dos seus olhos Porque eles me mostram o que eu não queria ver E dá sabor que eu nem comento Ela me faz falar o que eu tenho medo de dizer Não vou falar que eu te amo Depois de tanto tempo que eu tento esconder E eu nem sei por que tô falando Sempre que eu me abro, abre espaço pra você me fuder Não vou falar de amor não Porque eu não gosto de ninguém Se um dia eu já gostei, que pena Não vou falar de amor não Porque eu não gosto de ninguém E eu não tô à procura de problema Você quer que eu diga que eu tô bem melhor? Mas isso eu já falei em outros sons Que não eram sobre você Eu sei, eu sei vai ser pior Se eu continuar tentando esconder É fácil não falar de nós Mas é quase impossível não lembrar de nós É fácil não falar de ti Mas como não falar se você tem um pedaço de mim Não vou falar de amor não Porque eu não gosto de ninguém Se um dia eu já gostei, que pena Não vou falar de amor não Porque eu não gosto de ninguém E eu não tô à procura de problema Mas não vou falar de amor não Não vou falar de amor não Eu não vou falar de amor não Não vou falar de amor não Eu não vou falar de amor não 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 Eu não vou falar de amor Não vou falar de amor não